Música Primeiro de tudo, deixar bem claro que o pessoal do show foram muito bem organizados. Eles deram uma atenção muito especial para o gramado. O pessoal, através do coordenador mesmo aqui, o Rogério, que tomou conta daqui, ele não deixou ninguém ficar pisateando em cima do gramado, entendeu? Então, a partir daí, um princípio fantástico, entendeu? O gramado, ele respira e o tablado, ele é cheio de furinho, né? Na verdade, o gramado, ele só não foi molhado, mas em termos de respirar, de sobreviver, ele não teve problema nenhum. A nossa equipe passou o descompactador, essas coisas, porque se você põe 10 mil pessoas em cima, 5 ou 20 mil, essa tendência é dar uma compactadinha. O Jurandir, o Igor, a gente já passou todo esse trâmite aqui no gramado. Música A adubação foi muito boa, porque conforme eles fizeram o negócio no campo, ficou sem molhar tudo o campo, aí a gente foi e deu uma adubada boa. A chuva também que deu ajudou bastante a gente. Adubo é o que a grama gosta, né? Música 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 Música